E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Juno, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Yu-Gi-Oh! Tech Force 3, com o deck do Criador Negro, Dark Creator. Exatamente a contraparte do Criador, no último vídeo. Bom, esse deck é um deck que eu gostei. O Criador Negro tem esse problema dele, que é invocar ele. Precisa ter 5 Monstros Darks no seu cemitério. E não tem nenhum Monstro no seu cemitério, dá para invocar ele. Então vai levar um pouquinho de tempo para invocar. Mas nada que umas Foolish Burial e uns Giant Germs não ajudem, né? Também tem o Dragão Armado Negro, ele serve para Grindr, para destruir Monstros no seu cemitério. É Grindr? O que eu falava? Eu esqueci o nome da expressão, acho que é Grindr. Está destruído no seu cemitério. E esse deck funciona bem. Eu joguei até um dos eventos de história quando eu estava zerando com ele. Esse deck está criado faz tempo, tá? Eu joguei um eventinho de história com ele e ele saiu bem. Os eventos de história geralmente são bem roubados. Mas ele saiu bem. Bom, então é isso. Eu lembro de vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o like para guardar os próximos vídeos. E comentarem aí embaixo o que vocês estão achando. O que vocês acham que pode mudar nesse deck. Não esqueçam de comentar. Vai ser bom para gerar engajamento no canal. E eu saber também a opinião de vocês sobre os meus vídeos. É isso. Fiquem aí com o doerro. E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Hum! Na verdade! Tomem! A bruxa! A bruxa! A bruxa! Um! 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 O que é isso? Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,